MÚSICA É isso aí, pessoal. Mais uma vez, para mostrar para vocês os melhores produtos do planeta, a gente veio aqui no shopping, tá? Uma mostradinha no shopping aqui para o pessoal poder ver. A gente sempre veio aqui para poder ver as novidades, o que é interessante para a gente poder mostrar para vocês. E, breve, nós vamos fazer mais vídeos mostrando lá dentro algumas novidades. E fiquem atentos aqui, vamos comentando aqui. E lembrando sempre que o e-mail de contato é o hfi__produtos.com. Qualquer dúvida, qualquer coisa sobre preço ou tipo de produto que vocês possam querer, tá? E para saber também a viabilidade, porque tem muita gente que pede alguns tipos de produtos que não são viáveis para que vocês aí no Brasil adquiram. Então, sempre, previamente, chega, manda lá no inbox se é interessante ou não, entendeu? A gente vai fazer a avaliação, tá? Lembrando que quando vocês fazem o pedido, a gente sempre faz a avaliação do preço e te dá o preço final. Se vocês concordarem, ok, a gente fecha e é enviado para vocês, tá? Gostaria de agradecer mais uma vez pela atenção, é sempre um prazer em poder servi-lo. E vejo vocês nos próximos vídeos com os melhores produtos do planeta. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.